O SENAR promove desde ontem o segundo fórum de assistência técnica e gerencial com a participação de coordenadores e supervisores de ATEG das administrações regionais. Como a metodologia pode assistir ao produtor rural e o uso da tecnologia para proteger o meio ambiente são os principais temas do fórum. O repórter André Anelli conta agora como foi o primeiro dia do encontro. O encontro foi aberto pelo secretário executivo do SENAR, Daniel Carrara, que destacou a importância de focar na metodologia de assistência técnica e gerencial aos produtores, com o uso de tecnologia e proteção do meio ambiente. A importância é nós fazermos uma discussão e ajustes na metodologia proposta. O SENAR tomou a decisão acertada de colocar assistência técnica como uma das ações prioritárias a nível nacional, mas os estados começaram a fazer, começaram a executar num volume interessante, ou seja, hoje nós já temos 60 mil propriedades em assistência, mas existe a necessidade de nós reavaliarmos as metodologias, ajustarmos os documentos norteadores, os formatos, para que nós tenhamos um padrão nacional único de todos os estados que quiserem participar nessa nova missão. Uma das palestras técnicas do evento foi com o pesquisador da Embrapa, Eduardo Assude, sobre agropecuária resiliente, com eficiência e multifuncional, para que o setor seja a ferramenta de combate à mudança climática global. É muito difícil hoje você falar desses três pontos da agricultura de uma maneira estanque. Todas elas estão diretamente relacionadas ao problema do aquecimento global. E todas elas dizem respeito. Para você ter resiliência, para você ter eficiência, buscando redução de gás de efeito estufa, você pode usar com a multifuncionalidade, pode ser um dos pontos importantes para isso. Você tem que falar em mudança climática, senão não tem jeito. O fórum recebeu participantes das unidades estaduais do Senar, como coordenadores e supervisores de assistência técnica e gerencial. Ao final de cada painel, houve interação entre o público e os palestrantes, para a resposta de dúvidas ligadas ao setor. Sem dúvida nenhuma, eu diria que é um momento marcante. Final do ano, onde nós estamos já chegando ao final da avaliação do que realizamos durante o ano de 2016. E nós lá na Bahia, que já estamos exercitando a assistência técnica já há bastante tempo, é o momento também da gente reavaliar as nossas ações, fazer um comparativo com o que os outros estados estão fazendo, para que a gente possa alinhar, como muito bem falou o doutor Daniel, nós possamos ter no Senar um modelo único de assistência técnica, naturalmente observando as diversidades de cada estado, mas ter um corpo único onde todos os estados possam exercitar o mesmo modelo de assistência técnica em todo o Brasil, que eu tenho certeza que tem colaborado muito para a melhoria dos índices técnicos e econômicos no campo do Brasil inteiro. É muito interessante para a gente estar sabendo como os outros estados estão trabalhando, onde a gente pode adequar o nosso trabalho também, e estar mostrando o trabalho que a gente está fazendo para os outros estados, onde eles possam também estar pegando um pouco da nossa experiência. Obrigado. 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 Obrigado.